E aí, sejam todos bem-vindos, galera. O meu de canal é o Yushka de Forms Simulator 22 e terminando o nosso episódio 35 aqui da nossa série aqui do mapa Recanto da Alvorada e temos aí com o Guilherme aí, Guilherme, beleza? E aí, beleza? Firme. Firme no pé do leito ou não? Pouco, ó, mas vai ainda. Não vai ainda? Vamos aqui fazendo um plantio muito monstro aqui, né? Ah, se querendo, só o plantiozão da cevada, né? É, rapaz aqui não. O coxo couro na cevada. Que varmetoso. E tu tá com o que trator aí? Eu tô aqui com 299. Aí sim? 299. E tu comprou uma plantadeira nova, né? Comprei. Que plantadeira que é essa que tu comprou? O ST2, se eu não me engano. Essa aqui é a plantadeirinha que o nosso querido amigo Tenoris fez aí. E eu acho que vai ter meta pra lançamento lá no canal dele lá. Não esqueça de seguir. Compartilhar nossos vídeos aí. E é show de bó! E eu vou com a cidade, né? A cidade vai trazer 11 horas quase, trazer a marmita lá já, né? Tá na hora do almoço quase. Beleza. Eu vou ir buscar o trator que ficou pronto. Tá pronto o CBT já então? Tá pronto, tá freando agora. Ah, mandou arrumar as pastilhas do freio no CBT. É. Primeiro CBT que vão ver com freio na vida, pessoal. Agora tá freando o monstrão. Agora tá bichão então. Ó. Eita, bicho braço. Quem quiser conferir o CBT, biazada, como é que ficou de freio? Lembrando, assista o canal do Guilherme lá, né? O vídeo aí do Guilherme no canal dele. É claro, linkzão na descrição, né? Pra galera que ainda não é inscrito aí. Corre lá, se inscreva lá e dê aquela força pra nós. Pro Guilherme chegar aos seus mil inscritos. Falta pouco, né? Tá faltando pouco. Tá com 830 já. Sim. Logo, logo tá aí então. Milão. Galera, é o seguinte. Eu compro uma só prendeirinha também aqui, ó. Da Prandscent. PC 9 barra 8. Não sei nem o que significa isso. Mas. Essa prendeirinha aqui, né? Vai pensar se vai passar pra diante. Se não vai. Que essa aqui tá liberada pra gente liberar pra vocês. Vamos ver o que que nós vai fazer. Descobriremos nos próximos capítulos. No caso, a plantadeira tá liberada pra nós liberar, né? Aí a gente não sabe se vai liberar com o Neto. O que que vai acontecer, né? Ah, eu tive uma ideia, velho. Ah. Verdade, tive uma ideia. O que que tu acha de nós liberar essa plantadeira aí, né? No caso, tu liberar essa plantadeira quando teu canal chegar aos mil inscritos. Pode ser. Uma boa ideia. Eu acho que seria bom, hein? Seria topzera. Quando tu chegar aqui, eu vou mostrar ela pra galera. Quando tu chegar aqui na fazenda. Tampinha tá toda funcionando, hein? Eu, Piazador, a prendeirinha é legal pra quem tá começando a série praticamente, né, Galer? Nem... Ela é do tamanho da Metasa, né? Eu acho pouca coisinha menor. Bem pouca coisa, né? Pouca coisa, coisa... Não, eu acho que é pouca coisa maior que a Metasa. Metasa, pera aí. Não, a Metasa tem 4 e 100, essa aí tem 4 metros. Nossa, o que que muda, né? Tipo, nossa, muita coisa vai mudar. Metasa tem 4, essa aqui tem 4 e 100. Ah, então eu tinha olhado ao contrário. É o inverso, meu querido. O que que muda? Uma linha? Nem. Chega aí, chega aí, pera aí, pera aí, pera aí. Onde tu tá? Pode ser aqui. Deixa eu ver se muda alguma coisa. Eu sou curioso, eu vou apanhado. Aí, pesado, ó. Plantadeirinha, então. Quem quiser a plantadeirinha aí, ó. Essa Plant Center aí. Vai lá no canal do Guilherme, se inscreve lá, que ele vai estar liberando quando chegar os mil inscritos. Eu quase sou atropelado. Por esse telô. A metasa é pouca coisa maior que ela, ré. Bom, fica aí, pera aí, pera aí, fica aí. Não mexe o trator aí. Vou tirar uma print pra tu fazer a capa do teu episódio. Aí, vamos embora. Ó, da hora, né, Plantarim? Uma Penta 2 New Line. Ó, e ó, pesado, ó. As tampinhas funcionando tudo, ó. Ó, classe de adubo, ó. Ah, olha só de adubo. Tem até o sinalzinho das coisinhas. Legal. Na hora. O CBT reformado. Freia aí. Vamos ver se ele freia mesmo. Ô, louco. Arrasta até o pneu se for preciso. Um CBT com freio, pesada. Uau. Não, na moral, né, primeira vez que vemos ou enxergamos um CBT com freio, né. O CBT, pesada. O galer me amodeceu, pesada. Deve ter multado o microfone, igual de antes. Ô, pior, pior, pior. Pior que eu multei mesmo. Eu tô falando aqui, vai duas horas, sozinho. Mas antes da gravação tá bem pesada. Aí eu falava o Guilherme, e daí comentava, não sei o que. E o Guilherme, ah, eu pensei, ah, deve estar me escutando, né. Vai falar depois o Guilherme lá falando com a parede. Pelo amor de Deus. Vai entender, pesada. Então, então é isso. Essa prateirinha aqui vai ser liberada com o Neto no meu canal. Pra chegar a mil inscritos. E tá, pego. Chegar a mil inscritos. E a outra plantadeira. Ah, funcionário maluco. E as outras plantadeiras que vocês estão vendo? Elas serão liberadas pelo canal Tenores lá. Segue o Tenores lá. Fechou. Pra galera que aqui não tá entendendo a outra... Nossa senhora, meu Deus do céu. Achei que era o Guilherme levando o trator de Arasto. E aí ele tá com o caminhão. Não, é o funcionário. Tá bom. Pesada. A outra plantadeira que o Guilherme tá falando é essa Tatu PST3 aí. Aqui, ó. Isso, explica melhor aí. Lá do canal do Tenores. Essa plantadeirona, então. Igual o Guilherme já disse. Tem a outra também, né, Guilherme? Que ela é um pouquinho menor, né? Sim, tem as três versões dela. Tem um caminhão também que eu vou fazer apresentando mods lá. Caminhão, caminhão. Tem uma bazuca também diferenciada. Você acompanha meu canal lá que vocês vão ver eu apresentando mods pra vocês. É isso aí, Pesada. Dá aquela moral aí pro nosso companheiro aí também. E é isso. Hoje vamos terminar de plantar aqui as lavouras do Guilherme. Amanhã a gente vai lá plantar as minhas porque estamos precisando também. A gente tá fazendo assim, Pesada. A gente planta as minhas junto, tipo, ajudando o outro pra fazer mais ligeiro, né? Ô Jesus, só não vou vir parar. Pô, sua seta tá toda bugada pra mim, velho. É normal, né? Não, não. Acompanha no canal pra você ver depois. Ó, tá tudo aterrado os trotos ali. Olha, coelhadeira. Olha isso. E pra mim tá normal, Pesada. Vai entender, né? Você pode só bugar e me que bugar, né? Realmente. Ô Ria, por favor, pra mim, cara. Diga. Tira o contrato da prefeitura pra mim. Contrato não. Deu entrar nos veículos da prefeitura, hein? Deixa eu ver, Guilherme. Remover acesso ao contrato. Fazenda dos Sonhos também. Beleza. Agora, yes. Porta pronta. Ó, pra mim não ficar entrando lá nos veículos, é que tá um saco. Ah não, tá sério, então. Senão fica passando 600 mil tratores sendo que... Não tem necessidade alguma, né? Não. Que milagre de santo Deus, se me tá travando hoje. Né? É, hoje a internet é de boa, a gente tá tranquila. Ela disse, eu vou colaborar com ele, coitado. Sofrem mais do que, não sei o que, os dois. E aí, pesado, vocês querem que eu... Eee, boneca. Aí. Beleza. Tinha aberto o programa da placa de vídeo junto, pra gravar. Beleza. Parabéns. Aberto pra gravar não, só a tela dele aqui na... E aí, pesado, será que comprei uma plantadeira igual a do Guilherme? Não querendo ser invejoso, já sendo, né? Poxa, não tá conseguindo pegar aqui o bag? Eu te falei, às vezes é bugado, ó. Às vezes eu tenho que jogar bem pro lado o Mook pra poder pegar. Terminei aqui. Agora vamos lá pro último campo, exato. Nosso... O Guilherme é tão... Aí, passou. Tu colocou a coisa de fazer calcário aqui agora também, pesado. O Guilherme colocou ali, ó. Agora realmente dá pra fazer calcário, ó. Antes não dava. É, realmente eu coloquei, pesado. Pô, vou abrir uma linha reta aqui pra tu colocar o trator e plantar. Pra facilitar a tua vida também, né? Vai plantar a cevada aqui também? Não, não. Aí é milho. Milho? Isso. Ainda que eu pedi, hein? Cevada aí não, porque... Se eu não peço... Eita, nois. Meu Deus. Faz que eu me morro. Pô, eu acho que vou plantar... Nem adianta eu querer colocar o teu trator e plantar aqui. Nem vou... Vou plantar com o teu ali, com o vermelhão. Vamos plantar. Porque daí colocar as três plantadeiras não tem necessidade. Aqui, nessa terra, pelo menos, né? Ah, vamos plantar de vermelhão, pesada. A seisão, dois, nove, dois. Para a printzeira. GPS aqui. Ó, o Glam na bacana plantadeira, ela é nova, pesada. Brabo. Aí, deixa eu selecionar o milho. O milho já tá. Nunca mais. Se tu quiser vir pro lado de cá, vou abrir um taião fora a fora aqui, ó. Com o GPS pra ficar mais reto. Aí eu vou pegar esse tiro pra esquerda aqui que sobrou. Agora o Cebetunga tá freando bonito. Agora... Agora nem diz aquele. Precisa a chama no freio que atende agora. Ó, a plantadeira funciona tudo, pesadinha lá, ó. Os rolamentos e coisas tirando. Que legal, essa daqui não é plantio direto. Aí, lascou. Sério? Sério. Ah, aí não. Bom, mas a meta continua, né? Não, a meta continua, claro. Só aqui na fazenda que ela não vai continuar. Ó, não, mas dá pra colocar ela plantio direto, ó. Fala com o Tenoris, hein. Vai que ele arruma aí, né. É que eu acho que elas não são plantio direto na vida real, né, essas aí. Não sei o que dizer agora. Eu acho que não. Pois é. Mas comenta aí, Piazoto, o que vocês acham? Será que vale a pena colocar plantio direto aí? Comenta aí. Comenta aí, deixa nos comentários o que vocês acham que deve fazer que você plantar a terra. Porque se colocar plantio direto, fica melhor, né. Sim. Se eu quero plantar com esse aqui, de volta, eu já saio daqui, daí tu planto com ele. Com o vermelhão aqui. Não, pode plantar, aí eu vou comprar outro. Quando o cara tem dinheiro, não adianta, né, Piazoto? É, Piazoto, uma plantadeirinha dessa aqui também é bem pra nós, hein. Comprar um trator novo, quem sabe. Não é ter inveja da fazenda do Guilherme, só porque ele comprou a plantadeira, né, mas... Tem que dar uma mudada também, né. Ou a gente fica com a nossa metadeira lá e vai pra outra plantadeira, não sabemos ainda. De repente, daqui uns dias vem algumas outras plantadeiras, né. Tu comprou esse espalho aí no meio da lavoura? Deve estar com o microfone montado, Guilherme, lá bem louco, pesado de volta. Eu descarreguei a plantadeira aqui. Eu fiquei olhando para o Guilherme, do nada com o espalho, e aí eu pensei, será que foi eu que larguei e não vi? Mas não foi, Brisele. Pra nossa suerte. Eu descarreguei a plantadeira. Poxa, as duas plantadeiras tem muito tamanho? Não, não tem não. Tem não, tem não, tem não. Vai comprar outra igual a skin? Disco. Vou mais pequena. Ah, outra menorzinha. Ela tem dois modelos, né. Tem, e eu não sei onde foi para... Nossa, eu tenho que ir lá na Sundebus, lá na... Na coisa buscar. Redefina ela pra cá. Eu não lembro fazer isso, não. Deixa que eu redefino pra ti, hein. Pera aí, olha onde ela tá. Vai lá na loja. Coloca a loja aí, então. Aí fica mais fácil. É, o bom, acho que eu não posso... Redefina não. Mas pera aí, deixa que eu entro na tua aqui que dá. Aí, coloquei. Ué, certeza que ela tá na loja, Guilherme? Tá. Ah, tava desativado aqui o negócio pra mim. Deu. Agora foi, chegou. Um donado apareceu na frente de tua, garanto. Não, pior que não. Do nada não, mas olha lá. Ó, pesado, ó. Aqui, ó. A plantadeira é limpa. Esse aqui, que a gente tá vendo limpa, é igual aquela que a gente tá numa ceisão, né. É porque lá ela tá suja. Porra, só faltou uma coisa nessa plantadeira. O que? As molas. Que as molas? Aqui, ó, nesse... Sabe esses ferrinhos que tem aqui, ó? Um cinzinho aqui atrás, entre as caixas e esse fero amarelo aqui? Os ferrinhos cinza? Tem. Tem uns molas. É. Os molão. É, na vida real tem, né, no caso. Essa aqui, essa aqui tem. Não, essa não. Ah, mas e nós que taca as molas, apesar? Roubemos as molas. Morria. Não, mas imagina se não vender tudo lá no mercado clandestino. Ai, ai, tô comendo um trem aqui, velho. Eu ouvi, Denis, um barulhão de prato. Daqui a pouco vai pegar o prato, vai tacar no microfone. Nove horas pesada. É, no caso, nove horas é o horário que vocês estão assistindo o vídeo, né, quer dizer. É, no final do Guilherme já é um pouquinho mais tarde, nove e meia. Quase na hora do almoço. Vamos dizer, o Guilherme já tá merendeando, já tá fazendo almoço, já. Ui, velho, tratorzinho ficou bom com ela. Agora a CBTUGA tá freando. Agora dá gosto de ser bazuqueiro com ele. Aquele dia que eu fui bazuqueiro com ele, quase me matei, né? É a moral. Cara, vocês acompanham no canal que tem novidade. Olha lá, apesar do CBTUGA, ó. Tá milhão pelo Brasil. E o poeirão? Pra mim não aparece muita poeira, porque eu diminuo a escala. Da poeira. Mas aparece bastante. Ainda. Se não, se você deixar tudo ativado, a poeira é um... Parece um fracão. Acompanhe no canal que vem coisa nova, rapaziada. Vem novidades. Tô pensando em começar uma série nova lá, rio. Ô, louco. Aí vai ficar da hora, hein? É, pra ter a par que essa série aqui. Tem essa e tem mais um. Aí fica bom, né? Dá pra postar dois vídeos por dia, né, gurizada? Fica. Ô, não sei, né? Não sei como é que vai fazer. Vamos ver se eles vão acompanhar a série, né? A fazenda, um rico ficando pobre. É, concordo com você. Será uma série lá no Bacuri. Mas sim, meu guri. E, azada, o nome da série vai ser Ubus Bacuzero. Não é esse o nome que tu tinha dito? Não. Você tem noção, nem eu lembro o nome. É, pior que eu também não. Mas era bem bargué o nome. Só eu não me lembro. Realmente não lembro também. O que eu vi aqui? O que eu vi aqui? O que eu sou curioso? Eu acho que era... Bargué, eu não lembro também. Não, não lembro, não lembro, não lembro. Gigantes do Águro. Exato, Pedro. Já pensou, Pedro? Lá no canal do Guilherme, lá. A série Gigantes do Águro. É, e se Deus quiser, o Rian vai participar também. Tá, se der tudo certo voando, mas capaz que não é apesadar. Vai ser de arrancar para o Capão do Tonco. Gigantes do Mato Grosso. O problema é ser lá é Mato Fino, né? Bacuria no Mato Grosso. Eu acho que é. Ou não é? Não sei. Até umas terras daquele tamanho deve ser. É, isso é questão. Não, pior que eu não lembro mesmo agora. Até agora, o que nós comentou, não sei se é. Tem que dar uma olhada, pois. Depois. Gigante. Nossa. Ô, louco. Eu não vi o póster. Beleza. O póster desse tamanho eu não vi o póster, né? Tá certo. A visão tá como? 100% falhando. Opa! Oita frio! Lá o que eu tô com a bandeira pesada. Parece que faz um capote. Ai, ai, ai. Só subindo nos barancos. Os barancos da Vossa Sobelina, vem aqui, vem vindo, vem que vem, vou tirar uma print daqui também, não, não, pode vir vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, aí, ficou A grita do Cbt tem mais freio do que os caras da F1 agora, eu acho que não vai fechar com uma passada. Bastilha nova. A sorte que esse aqui também tá um pouco bom de freio, né? Porque... Pelo corte agora que tu fez aí, foi... Peraí, eu tenho que cortar. Pô, eu acho que deixei eu ir na frente. E daí tu pega o resto que sobra. Pode ser. Vai. Some. Aí, ó. Aí sobra só uma tirinha. Só uma tirinha. Tirei e terminamos. E aí, pesada? Terminamos o plantio aí na fazenda do Guilherme, então? Vai com o meu trator lá pra sua sede, né? Depois só busca seu aqui. Beleza. Bom, mas, gurizada. Então, próximo episódio, partiu colher a nossa... Colher, beleza. Colher o quê? Colher vento? Partiu plantar nossas lavouras lá. E é isso, galera. Beleza? Então, vamos finalizando por aqui mais um episódio. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtir, é claro, deixa o like e se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. No canal do Guilherme aí também. Se inscreve, dá aquela moral aí pra ele. É isso. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. É nóis. Adeus. Falou, galera. E falou, Guilherme. Olha, ele não falou, pesada. É ratinho, né? Falou.